Olá queridos alunos da Escola SEB do 4º ano saudades de vocês hoje vamos aprender a fazer um cartãozinho para o dia das mães e para fazer esse cartão vocês precisam de materiais que geralmente vocês têm em casa serão materiais muito simples eu trouxe aqui para poder mostrar para vocês vocês vão precisar de uma folha de papel A4 um pedaço de cartolina pode ser a cor que vocês quiserem uma tesoura no caso de vocês a tesoura sem ponta a tia pode usar dessa mas vocês não podem colocar uma régua cola lápis de cor e canetinhas coloridas no meu caso eu trouxe o molde para gente poder fazer o nosso cartãozinho mas vocês podem usar a mão de vocês mesmo botar em cima fazer o decalque e fazer o cartãozinho vamos lá então primeiro vocês vão pegar o pedaço de cartolina e pegar o molde e desenhar e e aí 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 e depois que vocês desenharem que vocês desenharem essa primeira vez não é necessário que vocês desenhem mais uma vez vocês simplesmente dobram a cartolina ao meio e agora é só recortar e aí e aí e aí e aí e aí tendo muito cuidado na hora de recortar para ficar bem certinho se por acaso vocês cortarem ficar torto vocês podem consertar viu tenho certeza que vocês vão dar show que vai ficar tudo muito bonito pronto pronto minha gente já recortei as duas mãozinhas é desse jeito aqui que tem que ficar vocês apoiam agora essas duas mãozinhas e vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem vocês podem fazer corações podem fazer florzinha do jeito que vocês acharem melhor no meu caso eu vou fazer primeiro aqui uns em um coraçãozinho ihrinho's na parte de dentro vamos vários corações tem que fazer quem é você pode fazer nas duas mans tá certo e aí E se vocês quiserem, também vocês podem colorir. No meu caso, eu vou pintar aqui de vermelho e de amarelo. Ok, já fiz os coraçõezinhos aqui. Se vocês quiserem, vocês podem encher ainda mais de corações, viu? E aqui eu vou escrever uma frase para mamãe. E aqui eu vou escrever uma frase para mamãe. Ok, gente? Vou ter assim, mãe, eu te amo. E tem a outra partezinha ainda. Bora guardar aqui, colore, faz bem bonito. Pois a mamãe merece todo o capricho nessa hora, né? A gente sabe que as mães gostam muito quando recebem esses mimos dos filhos. Então, vocês podem caprichar e que eu tenho certeza que a mãe de vocês vai gostar. Ok, feito isso, vocês vão pegar aquela folha de papel A4 que eu falei para vocês. Peguem a régua. Não é necessário medir. Com essa largura da régua, você pode fazer o risquinho aí e depois recortar. E depois recortar. E depois recortar. Estão vendo aqui? Agora vocês vão fazer aquela sanfoninha. Vão dobrar. Primeiro você vai dobrar ao meio uma vez. Depois, ao meio novamente. E mais uma vez ao meio. Quando vocês abrirem aí, ó, vai ficar uma sanfoninha. E cada localzinho desse daqui, você vai escrever uma letrinha. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. Só que nós só vamos precisar dos sete. Então, o oitavo quadradinho você vai cortar. E agora, você pode escrever o nome muito. Lembrando que o primeiro e o último, você não bota letra nenhuma, porque a gente vai colar. Aqui, gente. Nome muito. Vocês podem colorir também esse nomezinho aqui, pra ficar bem bonito. Ok, um nome coloridinho. Agora, você vai passar cola nesse lado e nesse lado também, pra gente poder fixar lá na mãozinha. Você vira as duas mãozinhas desse jeito aqui. Cola a primeira parte bem aqui no meiozinho da mão. E você vai dobrando. Depois de ter colado essa mãozinha, você vai colar a outra mãozinha aqui em cima. Pra ficar bem certinho, bem bonito pra mamãe. Depois que você colou, encaixar direitinho aqui, vai ficar bem bonito. Então, depois de ter encaixado as duas mãozinhas desse jeito assim, você pode enfeitar ainda mais. Você pode fazer espirais, mas em toda mãozinha. Vai ficar bem bonito. Olha que show que tá ficando. Tenho certeza que a mãe de vocês vai amar. Lembrando que vocês não precisam fazer desse jeitinho aqui. Que vocês podem usar a criatividade de vocês, fazer o desenho que vocês quiserem, tá certo? Olha aí gente, como ficou bacana. Aí depois você fecha. Pode fechar bem direitinho. Ficou muito, muito bonito. Pra complementar, vocês podem, no dia das mães, fazer um café da manhã, aquele super café da manhã. Botar numa bandeja e botar esse cartãozinho na bandeja e entregar pra mamãe. Tá certo? Quero que todos vocês façam esse cartãozinho, né? E leve pra mamãe. Mas antes de entregar pra mamãe, eu quero que vocês tirem uma foto e postem lá na Agenda Edu. Beijo, tchau tchau e até a próxima aula.